Junho chegou O povo se animou A rua tá enfeitada Vai começar a festejada Santo Antônio, São João e São Pedro Do cimento no terreiro O povo quer dançar Ô seu menino, ô dona menina Vá aquecendo a turbina Que o forró vai começar A chinela vai cantar Canto, calando, tocar Eu tô chegando agora Avisa lá em casa Que amanhã eu vou embora A chinela vai cantar Canto, calando, tocar Eu tô chegando agora Avisa lá em casa Que amanhã eu vou embora E vai, que vai, que vai, que vai, que vai Calando, forrozeiro Santo Antônio, São João e São Pedro Santo Antônio, São João e São Pedro Do cimento no terreiro Chá, 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 chá Eu tô chegando agora Avisa lá em casa Que amanhã eu vou embora Opa, rosa, pai da égua Isso aqui é porro, seu menino Paulinho Cedês Paulinho Cedês O homem da mídia Puxa o pole Vem com tudo, seu menino Você acaba de fazer Abra a sanfona, sanfoneiro Puxa esse pole Para o forró começar Balance o povo Com seu forró, zomaneiro Pois essa festa Não tem hora pra acabar Abra a sanfona, sanfoneiro Puxa esse pole Volte o povo pra dançar Todo mundo se balança no ferreiro Pois nessa festa Quem não dança quer dançar A mulherada fica toda sonhada Não vê a hora De que o forró começar E muita gente O salão tá tão bonito Só esperando para ver você tocar Tem muita gente O salão tá tão bonito Só esperando para ver você tocar Puxa o pole, sanfoneiro Para o forró começar Tem uma mulher me olhando Tá doidinha pra dançar Se você tocar direito Todo mundo vai gostar E a festa começa Sem ter hora pra parar Puxa o pole, sanfoneiro Para o forró começar Tem uma mulher me olhando Tá doidinha pra dançar Se você tocar direito Todo mundo vai gostar E a festa começa Sem ter hora pra parar Olha o revolício É a pegada diferente Do calão Abraça o pole, sanfoneiro Abraça o pole, sanfoneiro E o setor pole para o forró começar Balance o fogo com o seu forró Domaneiro Pois essa festa não tem hora pra acabar Abraça o pole, sanfoneiro E o setor pole, bota o fogo pra dançar Todo mundo se balança no ferreiro Pois essa festa que não dança quer dançar A mulherada fica toda assenhada Não vê a hora desse forró começar Tem muita gente e o salão tá tão bonito Só esperando para ver você tocar Tem muita gente e o salão tá tão bonito Só esperando para ver você tocar O setor pole, sanfoneiro Para o forró começar Tem uma mulher me olhando Tá doidinha pra dançar Se você tocar direito Todo mundo vai gostar E a festa começa Sem ter hora pra parar O setor pole, sanfoneiro O setor pole, sanfoneiro O setor pole, sanfoneiro Puxa o pole, sanfoneiro Tô animado, hoje é noite de forró Tô animado, hoje é noite de forró Vou dançar com a mulherada, ninguém hoje fica só Vou dançar com a mulherada, ninguém hoje fica só E nessa festa, como tive animação E nessa festa, como tive animação As meninas brincam de roda, os meninos tomam quentão Se tá gostoso, vou cair na brincadeira Se tá gostoso, vou cair na brincadeira Ligou de um burana na cultura da fogueira Ligou de um burana na quentura da fogueira Vamos porró, dali, dali, lhe porró Só pondeiro toca, nós aqui arrocha um nó Vamos porró, dali, dali, porrosa Começar de tarde cedo, vai até de madrugada Vamos porró, dali, dali, lhe porró Só pondeiro toca, nós aqui arrocha um nó Vamos porró, dali, dali, porrosa Começar de tarde cedo, vai até de madrugada Puxa o fora, só pondeiro Puxa o fora, só pondeiro Puxa o fora, só pondeiro Tô animado, hoje é noite de forró Tô animado, hoje é noite de forró Vou dançar com a mulherada Ninguém hoje fica só Vou dançar com a mulherada Ninguém hoje fica só E nessa festa, como tive animação E nessa festa, como tive animação As meninas brincam de roda Os meninos tomam quentão As meninas brincam de roda Os meninos tomam quentão Se tá gostoso, vou cair na brincadeira Se tá gostoso, vou cair na brincadeira Cor de emburana, na cintura da fogueira Vá recall de emburana, na cintura da fogueira Vamos porró, dali, dali, lhe porró Só pondeiro toca, nós aqui arrocha um nó Vamos porró, dali, dali, porrosa Começar de tarde cedo, vai até de madrugada Vamos porró, dali, dali, lhe porró Só pondeiro toca, nós aqui arrocha um nó Vou me empurrar na linda força Vou pensar de tarde cedo Vai até de madrugada É por aqui mesmo, meu irmão A banda lá passando o som já E tá passando o som? Tá passando o som E o cantinho é bonito esperando Forró aqui é bom, né? Ave Maria, forró na roça foi demais Forró é bom? Forró isso aqui, né? Os negócios na rua Aqui é forró mesmo Forró Forró, pai de égua Isso é calão, forró zero, seu menino Forró na veia Eu esse ano vou passar São João na roça Pois lá na roça o São João é bem melhor Eu chamo logo pro meu santo torneiro Que o povo tá no terreiro E dou pra dançar forró Eu vou tomar um licor bem quente Quem quiser venha com a gente Vamos arrachar nó Vai ter cachaça, forró e fogueira E a noite inteira vamos farrear Venha com a gente Hoje a noite é nosso Forró só acaba quando o dia clarear Eu vou, eu vou, eu vou Arrasta a pé a noite inteira Agarradinho com você Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou pra lá pula a fogueira Lá vantua na riei Eu vou, eu vou, eu vou Arrasta a pé a noite inteira Agarradinho com você Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou pra lá pula a fogueira Lá vantua na riei Eu esse ano vou passar São João na roça Pois lá na roça o São João é bem melhor Eu chamo logo pro meu zado Que o povo tá no terreiro doido pra dançar forró Logo, logo pro forró A Gita tem muita canji e camilho verde amendoim Vai ter cachaça, forró e fogueira Essa brincadeira tá boa pra mim Venha com a gente que hoje a noite é nosso Forró só acaba quando chega o fim Eu vou, eu vou, eu vou Arrasta a pé a noite inteira Agarradinho com você Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou pra lá, pula a fogueira Lá vão tuar na ria e vai, 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 vai Eu vou, eu vou, eu vou Arrasta a pé a noite inteira Agarradinho com você Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou pra lá, pula a fogueira Lá vão tuar na ria e vai Um forró desse Haja chinela pra gastar, viu O chufado seu bebino Vamos descendo, vamos trabalhando Que forró é isso aí, viu O resto é inventiva Inscreva-se no canal Paulinho CDs Senta a sua Minha banda Vem se vai Que se acaba Que forró seu Se me deixaram abandonado Conformado e até zangado Não perca tempo no estupro e sangue Depois tem quanto isso a vida vai passando Você minha filha deixa de bobeira Não perca seu tempo pensando em besteira Ainda há tempo para ser feliz Viva de alegria Outro dia de didi Se aperreio não caia dentro do forró Tem um chute na besteira Você não está só Dançando agarradinho Produceiro no cangote Escreva sua história Faça você sua sorte Se aperreio não caia dentro do forró Tem um chute na besteira Você não está só Dançando agarradinho Produceiro no cangote Escreva sua história Faça você sua sorte Se me deixaram abandonado Conformado e até zangado Não perca tempo no estupro e sangue Pois enquanto isso a vida vai passando Você minha filha deixa de bobeira Não perca seu tempo pensando em besteira Ainda há tempo para ser feliz Viva de alegria Ouça o que a gente diz Se aperreio não caia dentro do forró Tem um chute na tristeza Você não está só Dançando agarradinho Produceiro no cangote Escreva sua história Faça você sua sorte Se aperreio não caia dentro do forró Tem um chute na tristeza Você não está só Dançando agarradinho Produceiro no cangote Escreva sua história Faça você sua sorte Se aperreio não caia dentro do forró Tem um chute na tristeza Você não está só Dançando agarradinho Produceiro no cangote Escreva sua história Faça você sua sorte Se aperreio não caia dentro do forró Tem um chute na tristeza Você não está só Dançando agarradinho Produceiro no cangote Escreva sua história Faça você sua sorte Calango Forrozeiro Calango Forrozeiro Calango Forrozeiro Vem com tudo, vem com tudo Dança eu, dança você Vem com tudo, vem com tudo Dança você, dança eu Vem com tudo, vem com tudo Eita que coisa boa O forró doce é melhor do que muita pessoa Vem com tudo, vem com tudo Dança eu, dança você Vem com tudo, vem com tudo Dança você, dança eu Vem com tudo, vem com tudo Eita que coisa boa O forró doce é melhor do que muita pessoa Bora dançar do beiro Bota essas a bunda pra zoar menino Agora meu solfoneiro, puxa o pole, puxa o pole E o negócio tá pegando, meu filho Quando quer dançar porró, vamos que vamos O solfoneiro já balançou o pole O violino já pinou seu violão O triangueiro já deu seu recado Que é por cada luz a bomba, hoje não dá mole, não O solfoneiro já balançou o pole O violino já pinou seu violão O triangueiro já deu seu recado Que é por cada luz a bomba, hoje não dá mole, não Vem com tudo, vem com tudo, dança eu, dança você Vem com tudo, vem com tudo, dança você, dança eu Vem com tudo, vem com tudo, vê que coisa boa O forró desse é melhor do que muita pessoa Vem com tudo, vem com tudo, dança você, dança eu Vem com tudo, vem com tudo, dança eu, dança você Vem com tudo, vem com tudo, vê que coisa boa O forró desse é melhor do que muita pessoa Vamos que vamos, vamos que vamos E seca logo o forro zego, irmão Cama Essa vai pra toda a quema do Brasil Vamos que vamos, vamos que vamos Puxa o fórum, safonei Calango forrozeiro Eu sou vaqueiro, sou cabra namorador Cheguei agora, tô cansado, sim senhor Eu não desfrago, eu não posso parar não Vou correr na vaquejada, vou botar o bolichão Vou ninguém sem pensão, vou chegando e trabalhando Enquanto o fraco inveja, meu troféu tá aumentando Eu não tenho nem vaquejada, essa é a minha propição Eu derrubo o boi na faca e a mulher no colchão Sem pressão, bem tranquilo, bem normal Mulher derrubo na cama e o boi na marca do carro Sem pressão, bem tranquilo, é fé, a palma é boi Caindo na vaque, a mulher na minha cama Sem pressão, bem tranquilo, bem normal Mulher derrubo na cama e o boi na marca do carro Sem pressão, bem tranquilo, é fé, a palma é boi Caindo na vaque, a mulher na minha cama Eu sou vaqueiro, sou cabrago, morador Cheguei agora, tô cansado do senhor Eu descançado, não posso parar não Vou correr na vaquejada, vou botar o pôr no chão Formiga é sem pressão, vou chegando e trabalhando Enquanto o fraco estreja, meu tropeão tá aumentando Meu destino é vaquejada, essa é a minha propição Eu derrubo o boi na faixa e a mulher no conchão Sem pressão, bem tranquilo, bem normal Mulher derrubo na cama e o boi na marca do pau Sem pressão, bem tranquilo, é clé, a palma Eu vou cair na faixa e a mulher na minha cama Sem pressão, bem tranquilo, bem normal Mulher derrubo na cama e o boi na marca do pau Sem pressão, bem tranquilo, é clé, a palma Eu vou cair na faixa e a mulher na minha cama É, mas menino, é só calão porrozeiro É show, papai! Palminho Cedês, o homem da mídia Simbora, meu calangô! Calangô, rozeiro! Isso é forró pra vaqueiro! Pelo calçado, a espora se conhece o vaqueiro Não se ganha a disputa se não tem companheiro Pregado na cela e o esteira do lado Não tenho medo de nada em cima do cavalo Pra ver a queda do boi tem que ter braço forte Quem investe na fé não tem que contar com a sorte Ranca a tampa do jique que eu quero ver o boi cair Ranca a tampa outra vez que eu vou fazer Sessenta e três Ranca a tampa do jique que eu quero ver o boi cair Ranca a tampa outra vez que eu vou fazer Sessenta e três Vamos embora, vaqueiro! Vamos descendo, vamos trabalhando! Calando, porrozeiro! Isso é forró de vaqueiro! Pelo calçado, a espora se conhece o vaqueiro Não se ganha a disputa se não tem companheiro Pregado na cela e o esteira do lado Não tenho medo de nada em cima do cavalo Pra ver a queda do boi tem que ter braço forte Quem investe na fé não tem que contar com a sorte Ranca a tampa do jique que eu quero ver o boi cair Ranca a tampa outra vez que eu vou fazer Sessenta e três Vai, vai, ranca a tampa do jique que eu quero ver o boi cair Ranca a tampa outra vez que eu vou fazer Sessenta e três Galando, porrozeiro! Fazendo forró pro vaqueiro! Pega, subindo o que descendo é contra a mão Riva, machuí, 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 corrosor Melhor forró do vazio Me diz pra que toda essa insegurança Será que não se cansa de procurar com que sofrer? Calma aí, respire aí Eu estou aqui, bem perto de ti Eu sou seu namorado, estou sempre o seu lado Tudo que me importa é fazer você feliz Eu sei do seu passado, sei que há um de um errado Mas eu te garanto, por enquanto ser assim Vamos viver o agora que o passado foi embora Aqui não mais está a água, aqui o rio do mundo Vamos viver o presente que tudo a despertência Tudo que importa é nossa história de amor Então pare! Pare! Pare com essa história de dizer adeus Tenha fé em mim que eu tenho fé em Deus Tenha fé em mim que eu tenho fé em Deus Então pare! Pare! Pare com essa história de dizer adeus Tenha fé em mim que eu tenho fé em Deus Tenha fé em mim que eu tenho fé em Deus Me diz pra que toda essa insegurança Será que não se cansa de procurar com que sofrer? Calma aí, respire aí Eu estou aqui, bem perto de ti Eu sou seu namorado, estou sempre o seu lado Tudo que me importa é fazer você feliz Eu sei do seu passado, sei que há um de um errado Mas eu te garanto, por enquanto ser assim Vamos viver o agora que o passado foi embora Aqui não mais está a água, aqui o rio do mundo Vamos viver o presente que tudo a despertência Tudo que me importa é fazer você feliz Então pare! Pare! Pare com essa história de dizer adeus Tenha fé em mim que eu tenho fé em Deus Tenha fé em mim que eu tenho fé em Deus Então pare! Pare! Pare com essa história de dizer adeus Tenha fé em mim que eu tenho fé em Deus Tenha fé em mim que eu tenho fé em Deus É seu papai! Paulinho CDs, o melhor da música você encontra aqui!